R.C.D. O Top do Som Automotivo Beijo ardente como o sol Teu abraço quente é meu lençol Tempo aqui não passa sem você Curso o que custar, te espero Quando te encontrar, só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Tudo que você sente a me ter Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Se quer me ter, tu vai me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser feliz Onde a vida me levar eu vou Querer sempre ter você, amor Do meu lado seja onde for Do meu lado seja onde for Tudo que você sente a me ter Talvez sinto amor como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser feliz Nosso chamego é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Nossa virou carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô como você O nosso amor pede bis Planta morre sem raiz O bom mesmo é amar, ser feliz E a gente começa mais ou menos assim ó E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Vai, Lone Blanc Bora, Alexandre Mel Entra e sença ser um amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou pegar Onde é que eu vou levar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Veja lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça Bora, Lone Blanc E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo RCD O top do som automotivo E toda vez que você disser Oi Eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Bora, Lone Blanc Chama aqui a Cabral Márcio Gravações Tá gravando tudo em áudio Alô, Jairo Pereira Bora, Chiquinho da Xã E Lone Blanc RCD O top do som automotivo Mas se um dia você me chama Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém E é esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho Porque eu tenho meu emprego E meu peito gritando Tá me rastreando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola Não me gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando Querendo saber Querendo saber Onde vou estar Tá me suporcando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E não lhe devo nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola Não me gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego E meu dinheiro pra gastar RCD O top do som automotivo Bora tomar o solteiro do Nazaré Aquele abraço Chama que é Cabral Roniel e Miriam Liliane e Rosiane E os solteiros de Nazaré O Adriano Tini Romário e Renildo E aí, loucão RCD RCD O top do som automotivo Lopinha Você vai sair com quem? Lopinha Você vai sair com quem? Lopinha Você vai sair com quem? Eu só saio com quem? Eu só saio com quem! pede cama Eu só saio com quem? Eu só saio com quem? Lopinha Você é tudo que eu quiero Daviã, você é tudo que eu quero Mas ela me diz que eu só saio de camaro amarelo Mas ela me diz que eu só saio de camaro amarelo Daviã, não tenho lá de rã, nem nem da gira Daviã, não tenho lá de rã, nem nem da gira Daviã, ai se eu te pego Daviã, ai se eu te pego Daviã, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Daviã, eu tenho ágil e vermelho e fama de pegador Daviã, se eu te pegar eu te dou, meu amor Daviã, se eu te pegar eu te dou, meu amor Bora, Laura Empleixão, meu garão Bora, Paulo Henrique, né que tá o rei dos abacate, né Laura Empleixão Cadê o Jário Pereira, tá ali o homem Cadê o Gatanhavos das cabeceiras, bora Gatanhavos Alô pro Danilson do Pórrego Está aniversariando hoje, parabéns, bora Gatanhavos RCD, o top do som automotivo Daviã, não tenho lá de rã, nem nem da gira Daviã, não tenho lá de rã, nem nem da gira Novinha, ai, se eu te der Novinha, ai, se eu te der Novinha, tenho ágil e vermelho e fama de pegador Novinha, se eu te pegar eu te dou, meu amor Novinha, se eu te pegar eu te dou, meu amor Bora! Bota mais um, bota mais um, meu maestro Mais uma, mais uma que tá na boca da galera Gravando tudo, meu amigo Márcio Cedês Cabral e Morgida chamou O rei da celeste do Piauí Senhorita RCD, o top do som automotivo O sol nasce quando E o tempo Esgota meu sonho Senhorita Senhorita E olhando o seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar Te dar O meu coração Singela paixão Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar Te dar O meu coração Singela paixão Bora, Paulo Henrique Na guitarra Vai, garoto Zé da Piracuruca Dona Lucinha Aquele abraço Conta aí na Goiça Francisco 22 de setembro No Big Lunch Vila Aurimbley Bora, Zé Piracuruca Bora RCD O top do som automotivo Senhorita Seus olhos me cegam Não vejo Se me querem ou me negam Bora, Chigal do Nazaré Senhorita Senhorita E olhando o seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar Te dar O meu coração Singela paixão Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar Te dar O meu coração Singela paixão Vem aí 19 de janeiro Derruba mais um Lonely Play Cabral e Morgida Jamão O rei da sereste do Piauí Estão no cabeceiro Lagoa de São Francisco Bora ver as produções Bora ver Carlos RCD O top do som automotivo Vai me perdoar Esse meu jeito estranho Eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Mas vai me perdoar Esquece aqueles planos Tudo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Sabe o teu bem E vai lembrando Que o ser humano Pode errar também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor e tenta Vai perdoando Que o destino te trará alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor e tenta Bora Dia 31 de dezembro No Réveillon tem Cabral Paredão Chapolin E Francis Araújo No Recantos Avenida Lagoa de São Francisco Para Zivaldo Vai me perdoar Vai me perdoar Desse meu jeito estranho Eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Os pés de cana do pórrego Vai me perdoar Esquece aqueles planos Tudo que eu lhe prometi Sei que é difícil Encarar que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Sabe o teu bem E vai lembrando Que o ser humano Errar também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor e tenta Vai perdoando Que o destino te trará alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore por amor Perdoa por favor e tenta Vai me perdoando Chama aqui a Cabral Amanhã vamos estar Em Campo Maior e também em Barras, Piauí Eita, mas rebondi na segunda-feira Vamos estar na Rua 10, Boqueirão do Piauí Bora! RZD O top do som automotivo Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E de alguns abraços que me dê O que mais sei de mim O meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Minha cabeça não ajuda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Nem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Nem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu entendei de você E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua por ter esse sorriso Oh, a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Eu era tudo pra você E vou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono Mais de nada Nem do meu coração Desse portão com o tamanho do estrado Só me esperou Virar a união está Pra me mandar Mais de maçã E aí, olha aí, olha aí Quem me deixou na pinta limpa Só bebendo pinga Por fim dos modão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem não é essa bandida Quem me deixou na pinta limpa Só bebendo pinga Por fim dos modão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem não é essa bandida Dia 24 de dezembro Eu deixei a Charles No bar Despejou o Lewis No posto de petróleo A partir das 21 horas da noite Bora! RCD O top do som automotivo Chegou sem avisar Entrou sem bater E fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas A pra casa Quando vi não era Dona ou mais de nada E nem do meu coração Nem se importou Com o tamanho do estrago Não esperou Virar a união estável Pra me mandar A intimação Que me deixou na pinta limpa Só bebendo pinga Por fim dos modão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem não é essa bandida Que me deixou na pinta limpa Só bebendo pinga Por fim dos modão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem não é essa bandida E me deixou na pinta limpa Só bebendo pinga Por fim dos modão E não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é quem não é essa bandida O Mauro tá mandando alô pra Lena Que tá no Rio de Janeiro Aquele abraço RCD O top do som Automotivo Os moleques presença no cipó É Já tá ficando chato A injeção de sapo Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho Eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano esse em você Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Alô Zão Brago Equipe Equipe Carretinha afavorou Bora Domingos Transporte E DJ Pio Bora galera do Pai G1 É Já tá brigando chato É A injeção de sapo Pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me engano esse em você Deixe Deixe mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogando a chave fora Deixe Deixe mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Beleza Laurinha ó O nome do maestro é Lauren Play Bota mais um aí Gravando tudo meu parceiro Márcio Cedês Alô meu amigo Daniel Daniel das Caraúbas Lá de São Paulo Aquele abraço meu irmão Tá com nós aí ó Chama Alô Canelas Mar Lúma do Nazaré Galera do Corrego e do Mato Fino Ardumar Lá de Pedro Segundo para o Damião Francivão Borgão RCD O top do som automotivo Lembro demais Do nosso amor que se perdeu Sinto a falta Do seu corpo junto ao meu Como eu queria ter você de novo aqui Fui envolvido o amor Tomou conta de mim Não há limites para amar Não há limites para amar Sara Pede a música Oi Presta pra Lani Socorro Jesus Anunciação Remédios Nato E Jerry Isso mesmo Bora Jesus Pedindo celebridade Pra X-Line Nato R Jerry Lani Socorro Vai Lauren Play Lembro demais Do nosso amor que se perdeu Sinto a falta Do seu corpo junto ao meu Como eu queria ter você de novo aqui Fui envolvido o amor Tomou conta de mim Fui envolvido o amor que se perdeu Não há limites para amar Não há limites para amar Oh Bora Paulo Henrique na guitarra Paulo Henrique na guitarra O rei dos abacate Nenão Lauren Play Bota mais ou 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 Bora RCD O top do som automotivo Mulher Mulher linda Mulher menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque Porque Escreveu tudo o paraíso O céu O amor ninguém explica Pra mim é mais do que bonita A mais linda do mundo Se algo tá errado Ao te ver Sou consolado No segundo O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Mulher linda Mulher linda Mulher menina Anjo doce como mel Eu quero sempre te ter Porque Escreveu tudo o paraíso O céu O amor ninguém explica Pra mim é mais do que bonita A mais linda do mundo Se algo dar errado Ao te ver Sou consolado No segundo O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa O amor existe Nada me deixa triste Estando com você Razão do meu viver Tô feliz, tô rindo à toa Toda poesia do mundo Não diria Tudo que eu sinto O amor que eu sinto Por essa pessoa Vambora Vambora! Chama a guerra que é a Bruna Menina! Alô Márcio CD Escava tudo aí meu irmão! RCD O top do som do motivo Vambora! Vambora! Chama a camiseta Na bolha de São Francisco Cheia de mania Toda negosa Menina bonita Sabe que é gostosa Você com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Tento te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar em você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar em você Iêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Alô, Letícia, Aparecida, Cris Lani, Vera, Lúcia, Mau, Jarbas, Amanda, Marilson, Oeste, Gilane, Francisco Teia de mania, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Você com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Eu tento te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você E eu quero ouvir D-D-D-D-D-D-D D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-H D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D RCD, o top do som automotivo Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Eu vou te levar novinho e escutar esse partidão Se eu me amarro do seu jeito, tudo é cedo até o chão Sei que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana me encontro com a mozada Escutando o Black CD, tem que respeitar a pancada Vai na olivlé! Chuchuca me fazer a mão Aqui no meu carrão Agora faz um genidão Escutando o meu paredão Já tinha bem fazer a mão Aqui no meu carrão Agora faz um genidão Escutando o meu paredão Hoje é sexta-feira, vou ligar meu paredão Eu vou te levar novinho e escutar esse partidão Eu me amarro do seu jeito, tudo é cedo até o chão Sei que você tá querendo, quer sentir meu pancadão E todo final de semana me encontro com a mozada Escutando o Black CD, tem que respeitar a pancada E todo final de semana me encontro com a mozada E todo final de semana me encontro com a mozada É de Wilson, Samuel, Zé Newton Pedimos o sucesso, oi Bora, 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 chama que é que é bravo E minha amiga salete, né velho Bora, 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 bora Chamarão de play RZD, o top do som do motivo Bora, senhor Dorei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Lembro que um dia eu encontrei Com alguém que eu me entreguei De todo coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Nossos erros quem vai apagar E há de quem errar Não me verás feliz A outra é você Quem vai tirar meu sofrimento Eu não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Lembro que um dia eu encontrei Com alguém que eu me entreguei De todo coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Com alguém que eu seja tão fiel Com alguém que eu seja tão fiel Com alguém que eu seja tão fiel Não me apaixonar Não me verás feliz Bora, Gerardo, Bora, Gerardo A outra é você Quem vai tirar meu sofrimento Eu não quero mais te perder Eu não quero mais te perder Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Um dia nos flagra Olha que eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina ser o seu besto Que eu passo contigo Quando eu passo, amor Eu te passo de laranjinha Eu pulo você todinha E você gostou Imagina ser o seu besto Que eu passo contigo Quando eu passo, amor Eu te passo de laranjinha Eu pulo você todinha E você gostou Vamos embora, amor Larga esse cara, por favor Vamos embora, amor Larga esse cara, por favor Chama que é cabra, vindeu Bora, frasquinha da Chacra F Palmeiras do Soares Tá com nós Quero abraço, meu parceiro Bora, vambora, vambora Zé de do Barbeira Rio Mas tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Que tá procurando Onde ia nos pagar Olha que eu já fiquei sabendo Que ele já tá dizendo Que vai me matar Imagina ser o seu besto Que eu passo contigo Quando eu passo, amor Eu te passo de laranjinha Que eu por você todinha E você gostou Imagina ser o seu besto Que eu passo contigo Quando eu passo, amor Eu te passo de laranjinha Que eu por você todinha E você gostou Vamos embora, amor Pague esse cara, por favor Vamos embora, amor Pague esse cara, por favor Bora, Laura e vem Bora, Danilo, bora, Danilo Seu esposa, Sandra Bora, Miúda, bora, Miúda Emílio Salete Bora, Nadiel, bora, Alexandre Mel Vou desenconecer o povo agora